Gente, hoje eu estou aqui na casa de Anne Pacheco, ela mesma, do vídeo que a gente fez, que eu fui modelinha. E aí ela montou um estúdio aqui, bem improvisado. Estúdio em blusa, não tô nua, tá? Bem improvisado. E aí eu vou acompanhar e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não é um vídeo de fotografia na prática, tá? Porque como não são minhas as fotos, eu não posso garantir se vai ter foto nesse vídeo. Então é mais um vlog que é pra vocês acompanharem como é o esquema aqui. E hoje a gente tá com um fotógrafo de São Paulo, eu sei que o maior público aí que me assiste é de São Paulo. E ele tá ali, ó, montando as coisas. O nome dele é Léo Pacheco. E aí ele montou essa parada aqui, que vocês sabem, eu sou bem leiga em estúdio, não sei nada. E aí daqui a pouco, conforme o vídeo for andando, eu vou explicando pra vocês o que é que tá acontecendo aqui. E aí a gente tem ali a modelo já pronta, bem iluminada com essa roupa. E aí é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o espaço aqui, o que foi que montaram. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o Instagram dele aqui. Ele dá curso de estúdio de iluminação e também de tratamento, né, Léo? Sim. E aí eu vou deixar o Instagram dele e qualquer dúvida vocês vão perguntar a ele, porque vocês sabem, né? Eu sou da iluminação natural, não sei nada de estúdio. Olha, gente. A gente tá aqui. O que é isso, Léo? O que é isso? Começando. Essa é uma sombrinha de 155 centímetros, né? Poxa. Que a gente usa, ela tem esse tamanho, você consegue ter uma luz mais suave, assim, e um acessório mais prático, assim, pra trabalhar. Aqui dá pra mostrar um pouquinho, ó. E aí é tipo, então é o flash, né? A luz só vai sair daí. É o flash, ó. Pode usar a luz contínua também, né? Ela vai e volta difusa, tá vendo? Entendi. Essa lâmpada deve estar acesa de guia que a gente usa, né? Você pode fotografar com ela também, ó. Entendi. Pra deixar ela mais forte, pode fotografar com ela. Então não precisa necessariamente usar o flash, né? A pessoa pode usar ela. Na verdade, ela é só pra fazer guia. Ela não é um equipamento de luz contínua. O equipamento de luz contínua, ele costuma ser mais forte do que esse. Ah, entendi. Dá pra fotografar também só com essa luz guia. Mas ela é só pra fazer uma guiazinha. É só pra saber onde que tá indo a luz, como é que ela tá indo. Certo. E aí você controla com esse negocinho. Esse é pra fazer a medição da luz. Então quando eu bato lá, ele me tá dando conta que tá vindo de luz aqui. E se eu precisar de uma luz mais forte, mais fraca, eu vou aumentando. Aqui, ele tá dando 2.8. Se eu aumentar a luz ali, vai estar dando 5.6. Então aí eu vou aumentando e diminuir minha potência conforme eu quero aqui. Certo. Ó, gente. E aí deixa eu mostrar pra vocês o espaço aqui. Aqui é a sala de Anne. E aí eles colocaram esse tapete aqui. E como ele tem uma cor parecida com a parede, vai ficar meio que um fundo infinito, sabe? E aí aqui ele vai usar uma lente 35, né, Anne? É. Por conta do espaço. Porque se for usar uma 50, uma 85, não tem como. Só se for pra fazer foto de rosto. Com o crop mais fechado. E aí esse é espaço. Como vai fazer foto de look, então ele vai usar uma lente 35. E ele tá usando essa câmera daqui, a de Anne, que é a Nikon. Mudança de planos. Eu falei que ele ia usar a 35, só que ele vai usar a 24, 70. Que é uma lente mais versátil. Eu nunca usei zoom, então eu não tenho propriedade pra falar sobre lente zoom. Porque eu só trabalho com fixa. Mas aí quem trabalha com zoom, vai deixando aqui nos comentários o que é que vocês acham. Se vocês já usaram essa lente. Pra deixar a galera informada aí sobre isso. Gente, isso aqui, pra quem não sabe, é um rádio flash. Que é ele que vai fazer, tipo, meio que a ponte. Pra aquilo ali funcionar na hora do clique. Que a luz vai bater assim. Pra poder iluminar a modelo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, ó, ele colocou o rebatedor agora pra poder fazer retrato dela. Que aí a luz aqui vai rebater no rosto dela e vai evitar problemas com a olheira, tô certa? Tchau. Olha só, já entendo, já entendo. Cadê a olheira dela ali? É, e aí já vai evitar coisas no rosto dela. Tem bastante, mas aí a maquiagem boa, né? Agora sim, tô procurando a olheira, né? Não, não tem olheira. Olha, gente, vivendo e aprendendo. Hoje esse vídeo tá riquíssimo, tá? Pra vocês. Ele aumentou aqui a iluminação, ó, no rosto dela. Vocês sentiram a diferença, né? Ele aumentou só a modelagem pra você viver bem. Ele não vai usar essa luz, não? Não, essa luz, ela... Você vê que dá, você vê aqui no ambiente, se você colocar uma, dá pra usá-la. Tranquilo. Tchau, 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 tchau. E, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É a primeira vez que ele usa a Nikon. Hoje ele nunca usou. Ele usa a Canon. E aí ele tava apanhando no começo. Que é tudo diferente da Nikon. Me vi muito, porque se eu pegar uma Nikon, eu vou, tipo, ficar muito ferrada. Gente, e aí a gente encerrou aqui as fotos. E deixa eu só dar um recado pra vocês. Não, quem vai dar o recado agora é o próprio. Ele vai falar o que que ele faz, que ele é de São Paulo. Então fala aí pra galera conhecer seu trabalho. Sou de São Paulo, trabalho com fotografia de moda também, de produtos. Tenho um estúdio. E quando que é que eu vou vir pra cá? Já 20 de outubro. 20 de outubro, né? Tá, mas aí você dá curso em São Paulo também, né? Do curso em São Paulo também. Quem for de São Paulo e quiser aprender essa parte de estúdio, iluminação, tratamento também, né? Tratamento de imagem. Ele dá curso. Então eu vou deixar o Instagram dele aqui. E também vou deixar na descrição. Pra quem quiser aprender isso, já faz curso com ele. Isso aí. E é isso, gente. Aqueles serinhos no cangote. E até o próximo vídeo. Beijo. Olha quem quer aparecer. Tchau, tchau, tchau.